A maioria das vezes que nós precisamos perdoar, se tivermos o amor de Jesus tramos bordando dentro de nós, a gente consegue. Porque quem muito foi perdoado, sabe o que é perdoar. Quando Jesus entra, a sua alma começa a ser ressignificada. Eu sei que tem um monte de cursos pra ressignificar trauma, mas Jesus é o único que quando entra faz você mudar o coração de verdade. É ele que traz o perdão que você precisa, é ele que faz os traumas serem curados de verdade. Romanos capítulo 12 fala da renovação do entendimento, mas aqui ele tá falando da alma. Ele renova nossa alma. Então todo o resto acontece de maneira orgânica e natural. Eu vou ser bem claro com você. Você quer colocar a vida em ordem? Jesus tem que ser o centro dela. Quer colocar a vida em ordem, meu lindo? Coloca Jesus no centro.